Oi galera, hoje o vídeo é sobre o mata-mato caseiro, vai precisar só de água e sal, é o mata-mato, mata tudo mesmo, eu vou fazer o teste aqui, não preciso fazer o teste, não sou louco também, a gente vai fazer esse vídeo partiu da pergunta de um amigo, que um amigo me fez, ele tem umas árvores, então o mato cresceu na volta das árvores, e ele perguntou para mim, ele disse que viu no Youtube, e muita gente faz vídeo, tem bastante vídeo no Youtube, sobre o mata-mato, esse que vai sal, dilui o sal na água, e bota detergente, e bota mata, mata mesmo, funciona, que é uma beleza, e ele disse para mim, será que funciona? Eu disse, não, funciona mesmo, funciona, pode botar, só que o seguinte, tu vai acabar, pode até matar as tuas árvores também, mata tudo, mata tudo, mata a vida que tem na terra. A maioria das pessoas não explicam, eles fazem o vídeo, né, e não explicam para as pessoas, existe uma grande dúvida, às vezes a pessoa, ah, eu quero limpar esse canto aqui, determinado, determinada área aqui, eu quero fazer uma horta, futuramente, mas eu não quero capinar, estou com preguiça de capinar, não vou virar terra, eu quero só matar o mato, depois eu planto. O mata-mato que tu compra, encontra no mercado, ele tem um efeito por um tempo, depois ele desaparece, só que esse mata-mato caseiro, não vai desaparecer da terra, tu vai matar, tu vai matar a vida que existe no solo, tu vai matar o mato, mas tu vai matar também as minhocas, o tatu bolinha e os micro-organismos que tem na terra, e tu vai acabar com a tua terra, ela vai se tornar improdutiva, porque o sal, para tu retirar o sal da terra vai ser muito complicado, então, sal na horta de jeito nenhum, que nem essa árvore aqui, ah, eu quero matar esse mato, deixar só a árvore, vou usar o mata-mato caseiro, tu vai arriscar perder a tua árvore, tu vai botar sal na raiz da árvore, aí vai queimar as raízes mais novas, já de imediato, e ela vai acabar não absorvendo os nutrientes, ela pode parar de produzir ou ela pode até morrer. A receita leva, assim, ah, um quilo de sal, tu vai botar um quilo de sal na tua terra, tu vai terminar com ela, tu vai acabar com a vida dela e não vai produzir mais nada em cima dela, ah, é perto de um, tu vai contaminar teu solo, se é perto de uma frutífera, assim, eu quero acabar com o mato aqui, vai acabar contaminando o solo e vai atingir a tua planta, e vai ser um solo infértil, tu vai tornar pelos sais minerais, pelo sódio, tu vai acabar com a tua terra. Funciona, funciona, só que ali não vai nascer tudo, não vai nascer nada, né, tão cedo, vai acabar com a natureza, vai destruir. Então era esse o recado que eu queria dar, e o galo cantou, até na hora de trabalhar. Né, seu moço? Tá estressado, ele não tá, ele não tá bom hoje. Então tá, galera, eu vou lá, vamos à luta, e é isso aí que eu queria deixar pra vocês, muito cuidado com as receitas que vocês veem aí no YouTube, vocês podem acabar aí com a terra de vocês. Valeu, um abraço, curte o vídeo e compartilhe aí com aquele amigo que quer fazer isso aí, e deixe um comentário aí, qualquer dúvida, a gente vai estar respondendo.